Oi pessoal, eu sou a Júlia e bem-vindos ao canal do Chaleira Rosa. E hoje eu vou falar pra vocês sobre séries e filmes que eu vi no mês de mar. Então, bora! Eu vou falar pra vocês alguns filmes e séries que eu vi e vou selecionar três deles pra poder comentar mais aqui com vocês o que eu achei, se vale a pena não assistir. E eu deixei tudo anotado aqui no meu caderninho pra não esquecer, obviamente. Eu vi Little Fires Everywhere, Jurassic Park, Mundo Perdido, A Hora da Sua Morte, Monte Carlo e A Maratona de Britney. Todos esses filmes aqui, como vocês, filmes e séries, né? Como vocês viram no título do vídeo, eu vi tudo na Amazon Prime. Então, se você tem esse acesso, acho que vale a pena assistir esses filmes. E eu vou escolher três deles. Vamos começar pela série, uma que eu consegui assistir nesse mês de maio, que foi a Little Fires Everywhere. Eu achei essa série muito, assim, cativante. Você sempre quer... São oito episódios somente, até o momento dessa gravação desse vídeo. São oito episódios. Eu achei muito interessante a abordagem dos personagens, o envolvimento deles. Eu não quero contar, porque, assim, eu acho que se eu começar a contar pra vocês, meio que eu vou falar tudo. E aí vai perder a graça, gente. Não tem graça. Eu só sei que... Deixa eu ver o que eu posso contar pra vocês. Que acontece um incêndio em uma casa. Então, a série começa de trás pra frente. Aí eles querem descobrir o que aconteceu com essa casa, porque pegou fogo. E aí envolve uma família, uma mulher que é bem estruturada, tem o marido, os filhos. E o outro lado é uma mulher que tem uma filha solteira. E a vida dessas duas mulheres se cruzam. E, assim, gente, cada episódio você quer saber mais e mais e mais. Assim, é muito legal. Eu achei muito interessante a forma que, né, o diretor, ele fez com que a gente... Quiser saber mais um pouquinho da vida daquela pessoa, sabe? É tipo This Is Us, assim, que também, inclusive, tem na Amazon Prime. Depois eu posso falar pra vocês sobre essa série. E você fica doido pra saber o que vai acontecer. Por que aconteceu isso? Por que a pessoa é assim? Segredos e tal. Por que a pessoa se comporta dessa forma? Então, é uma série que eu acho que vale a pena. Ela é um pouco pesada, sim. Vou confessar pra vocês. Algumas cenas eu achei pesadas. Mas outros eu achei, assim, nossa, que legal, que bom. Então, a pessoa faz isso porque ela é assim. E tem um motivo dela ser assim, sabe? Então, eu achei muito interessante. Bom, outro filme que eu vi foi A Hora da Sua Morte. Gente, esse é um filme de suspense barra terror, digamos assim. Não é meu gênero favorito, não é o que eu gosto de assistir. Mas eu fui atraída pela capa, que parecia um celular com as horas, assim, os minutos. E eu falei assim, gente, como assim? Celular, horas, minutos, morte? Fiquei intrigada com isso. Fui assistir. Gente, eu senti medo. É uma coisa boba. Pra quem gosta do gênero, vai achar que é blá. Porque, tipo assim, muito nada a ver. Um filme muito fraco e tal. Eu vi algumas críticas. Mas, pra mim, eu senti muito medo. Eu vi de noite, praticamente madrugada, esse filme. Não recomendo. Não recomendo. Que é, basicamente, o aplicativo que existe no celular e que as pessoas baixam esse aplicativo. E ele fala a hora da sua morte. Então, é uma correria contra o tempo pra eu conseguir viver, pra eu conseguir passar por isso. E o final é surpreendente. Eu achei muito interessante. Mas se você é muito medrosa ou medrosa, eu não sei se vale a pena você assistir esse filme, não. Bom, e outro filme que eu queria falar, que eu chorei muito, que eu achei muito lindo, muito inspirador, foi a Maratona de Britney. Britney, não sei pronunciar dessa forma. Eu achei muito lindo. Eu achei que, assim, a pessoa vem sendo na vida, sabe? Então, conta a história de uma mulher beirando aí os seus 30 anos, com as dificuldades de relacionamento com pessoas, com família. E ela consegue vencer isso, esses desafios dela. E ela entra numa maratona. Então, tudo isso interligado. Eu não vou contar muito, porque senão perde, realmente, gente. Perde um pouco do charme, do encanto do filme. Você vai começar a falar demais sobre ele. Mas é uma coisa que eu recomendo, porque é uma superação de vida. E no final, eu descobri que é baseado em fatos reais. Morri! Eu chorei, pensei que era só um filme, alguém se inspirou, uma história. Não, baseado em fatos reais. Então, eu acho que vale muito a pena assistir. Foram meus assistidos do mês de maio. Se você tem alguma indicação também de série ou filme na Amazon Prime, escreve aqui pra mim também, que eu vou adorar saber. E vou querer curtir aí junto com vocês também. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima.